Ney Rocha, esse homem que eu, você, quem ama o rodeio tem que aplaudir em pé Principalmente o povo de Rolândia que mais uma vez superou 2017, trazendo para 2018 O rodeio com uma qualidade acima da média, com uma grade de artistas maravilhosos Se preocupou com os melhores competidores, circuito de rama de primavera, rodeio em cavalos, rodeio em torno O que falar do homem desse? A gente só tem que aplaudir Ney, eu estou nesse rama há 15 anos, uma cidade geograficamente pequena Você conseguiu trazer para dentro de Rolândia um rodeio de tamanho nacional? Vaguinha, a gente é apaixonado, nasceu nas fazendas, né? Domando cavalo, via meu pai domar cavalo e crescemos com isso, né? A gente quando faz as coisas com amor, com carinho, a gente faz bem feito E eu tenho um amor muito grande pelo rodeio, eu perdi o irmão no rodeio que o touro matou, né? E a minha cidade é uma cidade apaixonada pelo rodeio Essa glória aqui vem do passado, de grandes presidentes passados Ayrton Lemo, Doutor Anjo, Benedito, Toninho Bagunça Que a gente espelha nessas pessoas, né? E a pessoa hoje, a comunidade hoje, merece um conforto Porque o dinheiro de cada um é sagrado Seja quem dá 10 mil, quem dá mil, quem dá 500 Para mim não tem diferença Cada um dá o que pode e tem o mesmo valor, o mesmo sentido Então é por isso que eu faço isso aqui E se Deus quiser, farei muito mais O Gui Valar do nosso presidente Rogério Pait Que há anos atrás começou esse circuito Rancho Primavera E hoje se tornou destaque não só do Brasil Não só da América Latina Mas é um circuito que é conhecido lá nos Estados Unidos Pela qualidade e principalmente, gente Um dos poucos empresários que hoje valoriza o peão Você hoje traz não só o Rodentoros Que você é especialista nisso, né? Circuito Rancho Primavera Trouxe o Rodentoros E eu falei para o Neymar Rocha Através do seu circuito Superou a expectativa Sendo que o ano passado eu estive aqui, Rogério E a festa conseguiu ficar ainda maior Eu acho que cada ano que passa A festa de Rio de Janeiro fica realmente maior, né? Com as graças de Deus Eu estive aqui durante a realização dos 50 anos da festa Ano passado não pudemos estar E esse ano estamos de volta Com os nossos trovões azuis Juntamente com o Rodentoros e o Rodentoros também Fazendo a nossa parte Dando a nossa colaboração Dentro do rodeio, naquilo que for possível Tudo para que a gente possa organizar da melhor maneira Tudo aquilo que é pertinente à parte do rodeio Competição de montarias A valorização dos competidores em cavalhos, em touros Essa é a função do nosso Circuito Rancho Primavera Então em nome de todos os amantes do rodeio Em nome daqui nosso, do SBT Eu quero parabenizar não só você Por estar aqui em Rolândia Mas tudo que você faz pelo rodeio Não só Rogério Patti Mas a família Circuito Rancho Primavera Vaguinho, gostaria muito de agradecer a presença sua aqui mais uma vez Por estar levando as imagens do nosso campeonato Estar levando a imagem do rodeio Não é só o nosso campeonato Nós vivemos disso, nós precisamos disso Mas quando a gente tem uma TV de rede aberta participando para nós É muito importante Que Deus ilumine todo o seu trabalho Que Deus ilumine todos os seus fãs que assistem Fica aí com o Vaguinho Animal Aqui o Rodeio Show Gente, esse foi o nosso presidente Rogério Patti Tenta a gente dessa arena aqui Rio Holândia 2018 Para vocês do SBT Programa Paguinimão Oito segundos é o limite E até a próxima Tchau